Música Josué na jogada individual conseguiu o passe na área Aí aparece o Danilo, vai pra cima na marcação, encara o Aderaldo Descola o cruçamento, olha o toque de cabeça GOOOOOOOL O do São Paulo, Diego Tardelli, camisa número 19 Dança também o Ricardo Lopes, vai o Ricardo, enche o peio O Rogério Ceni soltou, tem a chance do ano GOOOOOOOL O Ricardo Oliveira no rebote do Rogério Ceni Pra mandar pro fundo do gol e deixar tudo igual no Morubim Aí o cruzamento do Marco Antônio, toque de cabeça no gol Lugano GOOOOOOOL O do São Paulo, Lugano, camisa número 5 Agora 2 para o São Paulo 1 para o Ituano Olha a falta pro São Paulo, o Junior na cobrança pelo alto Desvio do grafite tem rebote GOOOOOOOL O do São Paulo, Rodrigo, camisa número 4 3 para o São Paulo, 1 para o Ituano GOOOOOOOL O do São Paulo, o do São Paulo, grafite, camisa número 9 Faz 4 a 1 pra cima do Ituano Lá vem o Romulo, botou na frente, pintou o gol do Ituano GOOOOOOOL GOOOOOOOL O do Ituano Romulo, camisa número 9 4 para o São Paulo, 2 para o Ituano GOOOOOOOL 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 Obrigado.